Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, estou eu e Breno. Mais uma vez mais uma vez mais a pessoa aqui no canal, tudo certo. Olha só, hoje a gente vai passar o dia inteiro na rua com isso. Então, a gente vai viver nossa vida com isso. Vai no shopping, no banco, no mercado, com isso. E a gente vai gravar a reação das pessoas na rua aqui, obviamente. Ainda mais onde eu moro. As pessoas, né, são meio animais. E, gente, tá muito calor. Então, valorizem esse vídeo. Muito like, muita visualização. Falou o que a gente já tá sentindo. Se inscreve. E é isso. Então, vamos embora. Vamos. Me sigam, me sigam. Me sigam. Não! Oi, tá gravando? Tá gravando? Não precisa gravar muito, perdão, pra gravar, às vezes, disfarçadamente. Vamos montar o Magog de bichos, de animais. Se chegar a... Quantos likes? Se chegar a... A 10 mil, né? 10 mil. 100 mil, já. Jogamos 100 mil. Que eu gosto de números altos. Se chegar a 10 mil likes, a gente volta com mais gente vestida. Ou mais, eu acredito no potencial de vocês. Meio câmera mesmo hoje tá, entendeu? Gente, estamos indo andando, para o shopping. E não é perto, tá? Só pra apostar. E não é perto. Imagina que não é tão calor. Calor! É, o problema é o calor. Tem que dar cambarota? Tem que dar cambarota? Eu tô nesse lugar ali. No sauna? No sauna. Eu tô no shopping. Eu tô no shopping. Eu tô no shopping. Eu tô uma cambarota branca? No shopping, no shop! Calça da onde? Pobreza de baile? Altos?! O que ele falou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ficar tirando foto aqui no calçadão. Gente, vamos entrar no banco agora, que é a bonita. Pagar a conta. Pode vir um pouco dessa coisa, Rafael. Tá calorzinho? Tá. Não, não. Não, não. Olha quem tá aqui, gente. Morador da mapa. Deixa eu tocar no mapa. Da mapa de susto. Eu vou botar. Olha ali, olha ali. Não, eu sou suor. Calma, deixa eu só respirar. Isso aqui vai ser postado. Eu acredito, eu acredito. Respiração. Não tem respiração. É necessário. Não tem respiração. É trabalho escravo. Help, help. Marina Joyce, help. Mas em que eles estão dispostos a isso? Isso não está no meu cachê, não está no meu contrato. Vou postar no Instagram dela. Eu sou a patroa. Estou chocando o ovo, gente. Estou chocando o ovo, Fingue. Gente, olha aqui, não filme aqui. Eu estou cansado. De estar aqui esperando na fila desse banco para pagar isso. Dez anos. Eu já estou em extinção. Obrigado, meu amigo. Ai, amiga, corta isso. Ganhou dois inscritos já para o YouTube. Com as meninas lá de dentro. Cadê o Guilherme? Nossa, você quer me arrasar? Você quer me arrasar, então. Quanto que é um bolo? Um bolo assim, não é um regredo. É, mas é o tomo fono. Quanto? 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 Essa eu gosto. O que ela fez, garota? Me tombou. Te tombou, te tombou. Amigo, ela me tombou. Eu não vi, não. Ela deu uma estrelinha e uma abertura de perna. Você tá me fumando por quê? Nossa, isso é um exercício. Eu subo a escada e desci na madeira. A mais bela vindo. Gente, nós vamos malhar. Vestido de bichinhos. Eu tô na pele, gente. Eu sou muito representária. Eu não, não é sempre isso. Eu não, não é sempre isso. Eu não, não é sempre isso. É aqui. É mais um lado. É para um. É para um. Pega o meu cabotão. Para. Não, aumenta. Eu não tô brincando. Para. Para. Não, 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 não. Isso aumenta? Não. Tem não? Tem, só seis horas. Não, tem... Ele trava? Quando quer? Quando quiser? Não. Oi? Não. Ai! Nossa, menina! Seu preto aqui, garoto, hein? Ai, tá botando aqui pra mim. Isso daqui é 50 ou mais pra mim? É 50 kg? Bota o pé aqui, ó. Bota o pé aqui no do... aqui, ó. Tá, botei 30. Aqui, isso. Vai resistir. Fala. Vai. É bem firme daqui. Não pode botar a mão. Tu carrega quanto? Carrega lá. Vamos. Direta ou assim. 50 não. Vai, vai. 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 Deixa eu ir lá virando pra lá, porque o sol tá bonitão. Olha, gente, o acasalamento de um pinguim e elefante. Eu não sei. Não sei. Não conheço, não. Não sei. A perna é essa. A perna não veio. Olha que fofinha. Fala pro meu pai. Olha, esse negócio caiu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não deixou, não. Não deixou, não. Não sei. Eu não sei. É pra pegar assim. Eu não consigo, amiga. Pô, como não? Gente, vai pulando, fazendo uma gracinha. Pulando assim, uma palhaçada, patatinho patatá, isso. Só mais quatro. De quatro. De quatro. Não vou deitando, não. Vai. Não, é pra deitar, vai ficar de quatro. Quer falar? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito cansativo, entendeu? Mas pra felicidade de vocês que acompanham essa linda princesa. Não, tem que ter o Então Gente da Mayara. Então, gente. Então, gente. Esse é o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam que também tenha adiante favoritos. Se inscrevam no canal. Nos sigam nas redes sociais porque o meu nome vai daqui também. Vai estar aqui embaixo. O meu Instagram. O Instagram do Breno. Se inscreve pra gente bater uns 500 mil inscritos. A meta de 10 mil likes pro próximo vídeo. Porque vai um monte de gente. A gente fica fazendo qualquer coisa. Vai ser um bloco no shopping. Vai ser um bloco. Compartilha com a família. Com os amiguinhos. Com desconhecidos. Com os inimigos. Já tá vendo que vai dar trito. E é isso. Um beijo em todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.